E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. A CPI, que investiga a Covid-19 no Congresso Nacional, decidiu que vai investigar também os municípios acima de 200 mil habitantes. Por isso, cidades como Sumaré, Hortolândia e Americana terão que prestar contas de tudo que gastou no combate à Covid-19 com verbas, tanto federal e estadual. Fiz uma moção de apelo para que o Congresso Nacional incluam também os municípios acima de 100 mil habitantes, para que Santa Bárbara do Oeste também seja investigada, analisada nas verbas gastas com a Covid-19. Eliel, qual que é a intenção dessa investigação? Transparência. Nós precisamos de transparência. E em Santa Bárbara do Oeste, o hospital de campanha, até os próprios prontos-socorros, a gente não consegue ir até o local e fazer a fiscalização. Inclusive, nós temos um impedimento, que é um absurdo. Por isso, que o Congresso Nacional, com essa iniciativa das cidades acima de 200 mil habitantes, serem investigadas, é importantíssimo que nós também tenhamos os municípios acima de 100 mil habitantes. A gente sabe que os mais de 5 mil municípios ficariam inviáveis, mas principalmente essas cidades que concentraram muitas verbas e nós precisamos de transparência. Ainda mais que nós tivemos uma eleição no meio do caminho. Então, é importante que se faça também essa investigação. Hoje também fiz dois requerimentos importantes. O primeiro requerimento em relação aos pontos de vacinação. Meu Deus! É difícil aumentar os números de pontos de vacinação para não ter aglomerações? Principalmente agora, que as idades estão diminuindo e a faixa etária, quando diminui, aumenta o número de pessoas. Filas e mais filas. Aglomerações. Realmente um absurdo. Também hoje, fiz um requerimento para reforçar a atuação da vigilância nas filas dos bancos. Por quê? Eu tenho informações, inclusive a Polícia Militar fez um boletim de ocorrência, que a vigilância foi acionada e não foi em uma fila que estava imensa no banco mercantil. Isso não pode acontecer. Só responderam, olha, nós já informamos ao banco como deve ser e não vamos até o local. Então, nós também fizemos esse requerimento, queremos saber por que a vigilância sanitária não foi até o local para vistoriar. Se as determinações colocadas não estavam sendo cumpridas e o porquê. Então, é importante também que a gente tenha essa possibilidade de fiscalização cada vez mais ativa. E o último requerimento que eu fiz hoje de impacto para a sociedade em relação às autuações das festas clandestinas. Nós temos, às vezes, uma informação, por exemplo, olha, a guarda fechou um local com 300 pessoas e outras menores. No entanto, a cidade inteira está precisando não só da fiscalização, mas da conscientização. E a fiscalização pode ser uma conscientização em relação às festas clandestinas. Neste momento que nós estamos vivendo, não é possível permitir. Por isso, nós também fizemos esse requerimento. Tudo isso se transforma em informações que se transformam em ações para que a gente possa colaborar também com a Prefeitura Municipal e, claro, ajudando o cidadão barbaense. Você tem vez e voz no gabinete do vereador Elial Miranda. Até a próxima oportunidade. Esta foi a prestação de contas do 128º dia de mandato. Ainda tem muito mais pela frente. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!